E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Da favela do Heliópolis e do Rap, seu pau no cu Aí colocou a foto aqui Marcelo Lombato, Rap e Playback, seu cu E o Sombras aqui reagiu com foguinho O Eric também, vou colocar aqui o de Descia Falando, rapaziada também Talvez Mano, acabei de ver um vídeo agora de manhã aqui Que é, mano, mó panhaçada, dá até raiva desses caras Os caras querem se aparecer Tá ligado? Aí o cara vai numa entrevista Ele não tem o que falar, ele começa a inventar história Começa a fazer umas brincadeiras Tá ligado? E aí o cara fez um comentário Ali que eu achei meio Burro dele, certo? Porque ele foi empresário de rapper Que cantou em cima de batida Do vinil, porque às vezes com banda Você não leva a banda, leva o DJ E a banda e a batida E ele fala Do segmento do rap Certo? E esse cara foi empresário Do D2, inclusive Que fez muito isso Certo? Como que é? Marcelo Lobato Pô, comérdia, hein, Marcelo Ô, tem que fazer não, Marcelo? Vou postar o vídeo pra vocês verem aí Aí o apresentador também vai no embalo Da gargalhada do cara Da passada do cara Pra falar que, tipo Ah, você tá certo O Bernardo, né O Miller sabia fazer Essa parada E os artistas Ficaram duros Então todos Ficaram duros Todos tiveram que fazer playback Cara, eu fazia assim Às vezes seis shows Numa mesma noite Sabe qual? Seis shows? Seis shows, sim Era tudo playback Chegava com vinil Ainda lá Faixa 2, faixa 3 Do lado do ar Não sei o que E o cara fazia lá Fingia que cantava Fazia uma puta grana Numa noite Fazia uma puta grana Todo artista detestava, né Todo artista detestava Mas naquele momento Todo artista Um monte de artista Que não fazia playback Teve que fazer Existe playback ainda hoje, cara No mercado? Acho que não, cara A coisa mais parecida Que tem com playback É o rap, né É, porque é um DJ E alguém cantando, né Exatamente Caralho Eu me lembro que tinha Show do Você sabe que na China É proibido, cara Playback? É, que é crime Playback É mesmo? É tipo Falsidade ideológica lá E aí o apresentador Pergunta pra ele Mas será que tem playback ainda? E ele fala Não, não tem mais Acho que tem, mano Acho que tem Tem um monte de gente Fazendo playback ainda Principalmente quando tem Programa de TV Tem que ir lá Fazer playback Porque às vezes A parada não tem estrutura É uma correria Ou porque os caras Não tem um engenheiro De som fudido Pra poder mandar um som Muito louco pro ar Entendeu? E aí tem bandas Que sim, exigem fazer ao vivo Porque eles tem Pessoas que vão cuidar Do áudio deles Levam um engenheiro Trocam a mesa Eu já participei De situações como essa Então eu posso falar Tá ligado? E aí o cara Põe lá Uma parada foda Pra poder fazer Uma transmissão ao vivo E fazer A pancada A vera Chapéu atolado Tá moscando Tá moscando Mas tem a playback Até do seu rumo Do seu nicho Para Para E aí ele quer Associar o rap Como playback Tá ligado? O rap usa Batida Certo? Que foi produzida E o cara canta O cara canta ao vivo No microfone Playback é quando o cara Finge que tá cantando Tá ali Dublando Dublando Explica direitinho Chapa Quer falar o barato? Explica direitinho Quando o cara tá lá Dublando Fingindo que tá cantando Certo? É um playback Certo? E isso acontece mais Em outros segmentos Do que no rap Cê tá moscando E aí eu acho engraçado Que o cara trabalhou Com o D2 E aí ele quer Colocar o rap Como O exemplo É foda, né? Muito louco Os caras ingratos Trabalham no bagulho E fez dinheiro Com o bagulho E ingrato Ingratidão É uma merda Esses caras aí Assim Daqui a pouco Ele vai falar Que o funk Também é playback Porque tem a batida Lá Da MPC Vai falar O funk faz playback Ô 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 Que louco Só para finalizar As ideias de hoje Ó É porque tem muita gente Mandando mensagem aqui, né? Então Hoje ninguém é mais é bobo Ele quis falar Do rap Que é um movimento Ainda querendo ou não Que vai a trancos e barrancos E vem lutando Por espaço Cada vez mais E o funk também Vem conquistando Com o pé na porta Porque hoje em dia Não depende mais Desses caras Pra poder falar o que pode e o que não pode Hoje é desse jeito, entendeu? Porque antigamente dependia desses caras aí Pra poder fazer as coisas acontecerem Hoje não, agora o cara vai lá falar De uma parada que hoje ele não tem controle Tá longe de ter Trabalhou com alguns nomes E ainda dá pra se ver Que trabalhou só porque fazia dinheiro Não porque ele gostava Porque pela risada que ele deu Deu pra ver que o cara é um cara preconceituoso Poderia ter falado de bandas De sertanejo, outras que levavam o Pro Tools Pro show, com os instrumentos todos gravados E continuam fazendo isso até hoje E os músicos fingem que estão tocando Né? Maquiando demais os DVDs Isso é muito maquiado, ninguém tá tocando mais Eu já fui em DVD que tava eu Olha pra você ver uma coisa Tava eu e o Batera e a dupla tocando O resto até baixo, percussão Tudo era gravado Que brincadeira isso O que tem de ao vivo nisso? É isso que eu falo Não pode desmerecer o trabalho dos outros Tá ligado? Mano Tem gente que tá buscando por qualidade Tá ligado? Por uma entrega melhor A tecnologia tá aí Mas não vai falar mal Fio Entendeu? Não fala mal Ninguém é bobo mais E eu não falei mal Eu só falei que eu já tinha visto Entendeu? Eu acho louco usar a tecnologia a favor Vamos usar a tecnologia a nosso favor Entendeu? Mas não podemos deixar que algumas pessoas Que ganharam dinheiro com uma parada Depois que estão já tipo Queira falar mal num programa de entrevista Pra tentar chamar a atenção Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu! E se inscrever no canal